Muito bem-vindos a essa jornada das doenças auto-imunes, tá? Essas doenças do poder da alimentação. Qual o objetivo dessa jornada? Por que eu pensei nisso? O que eu senti com a minha rotina do consultório aumentando cada vez mais esse tipo de solicitação de chegar lá pessoas com doenças auto-imunes, tá? Então, essa jornada é pra levar uma mensagem no final de tudo. É, você não precisa se conformar com uma vida de anti-inflamatórios e corticoides, tá gente? Há esperança, há controle, há remissão com a alimentação. Então, isso é o que eu quero deixar de mais importante, né? Não se conformem com uma vida de anti-inflamatórios e de corticoides. Quando vocês, se por acaso alguém, ou se vocês conhecem alguém, algum familiar, algum parente, algum amigo do trabalho, algum colega que tenha doença auto-imune e que vive a base disso, de anti-inflamatórios e corticoides, que a gente sabe que é o que a maioria acontece, há vida, sim, sem essas medicações, com o poder da alimentação. O que precisa é de uma disciplina, tá? Mas a gente vai mostrar. Então, essa live, a gente, nessa jornada, a live de hoje é pra entender o que é doença auto-imune. Por que eu fui escolhido pra isso, pra ter essa doença auto-imune, né? O que que acontece com o nosso sistema imunológico que leva ele a reagir tão forte contra mim mesma, né? Porque a doença auto-imune é isso, é o meu corpo contra ele mesmo. Por que isso, né? Então, hoje a gente vai entender isso. Amanhã, nesse mesmo horário, a gente vai entender como que o intestino atua nisso. Gente, vocês vão ver amanhã como essa parte intestinal, como tudo, né? Que a gente fala. Intestino, primeiro cérebro, segundo cérebro. Primeiro, porque eu já acho que é o primeiro cérebro. Mas, vocês vão entender muito qual a importância do intestino nas doenças auto-imunes. Então, amanhã a gente tá aqui de novo. E na quarta-feira, eu vou falar especificamente de tudo da alimentação, tá? Que a gente deve fazer e que a gente pode entrar em remissão através dessa alimentação auto-imune. Tá quase certo, tá? Mas eu vou adiantar aqui. Talvez tenha a participação do doutor Rafael, que atende muito pacientes com doença auto-imune também. E no final desse terceiro dia, vai ter uma novidade. Uma novidade nunca feita por mim e que eu vou passar pra vocês na quarta-feira. Então, a gente tem três encontrinhos, tá, gente? Espero a gente se encontrar nesses dias todos. Pra vocês entenderem muito. E como eu disse pra vocês, o meu desejo é que vocês sejam essa semente do bem, tá? Pra que vocês possam passar esse conhecimento pra outras pessoas que têm esse problema. E olha, você nem imagina. Às vezes, aquele seu amigo tem uma doença auto-imune, mas nem comenta. Ele se acha tão normal ficar tomando o anti-inflamatório, o corticoide, e aquilo ele não tá tratando, tá, gente? Ele só tá diminuindo os sintomas dele. Só que dentro do corpo dele continua tudo a mesma coisa, né? E é isso que a gente percebe nos exames, tá? Então, já que vocês vão ser essas sementinhas, né? Se você conhece alguém que tenha doença, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, doença retocolite ulcerativa, doença de Crohn, doença celíaca, psoríase, vitiligo, doença de graves, a alopecia erata, que mais que eu não falei? Hashimoto, nossa, esse aí é o campeão que aparece, é Hashimoto, diabetes tipo 1, né? Bom, púrpura, lúpus, né? O próprio Alzheimer também, vocês sabiam? O próprio Alzheimer. Então, se vocês conhecem alguém, pegue esse aviãozinho e manda, envia pros seus grupos. De WhatsApp, de amigos, manda o link pra eles. Eles precisam ouvir. Quanto mais gente ouvir, a gente vai parar com esse sofrimento que tanta gente acontece, tá? Sofre com isso daí. Então, o objetivo principal dessas lives, e o A de hoje especificamente, é te dar uma ferramenta muito importante, que é a consciência. Saber o que que tá acontecendo com o teu corpo pra levar essa doença. Porque muitas vezes você, assim, primeiro que o diagnóstico de uma doença autoimune pode demorar muitos anos, porque você passa mal disso, daquilo, mas às vezes você achar um médico que possa realmente diagnosticar você, tá? Possa ser certeiro nisso, sem mesmo olhar um exame genético, que existem, né? Pra tirar a dúvida. Então, às vezes demora muitos anos. Em isso há muito sofrimento, em isso muito anticorticoide, em isso muito anti-inflamatório, e a gente vai acabando mais ainda com o nosso sistema interno, que ninguém aguenta, não há estômago que aguente, não há intestino que aguente, todas essas agressões que a gente acaba fazendo com a própria medicação. Quando, na verdade, no seu comportamento, no seu estilo de vida, na sua alimentação, tudo pode ser mudado, você consegue melhorar tudo isso, né? Isso é a coisa mais importante. Então, vamos entender, diante da explicação, o que que acontece com o nosso corpo? O que que acontece? Por que que eu tenho essa doença autoimune, né? Então, é o seguinte, o nosso sistema imunológico, né? Que nós todos temos, e agora, nesse período, todo mundo preocupado, né? Em melhorar a imunidade. Toda vez que entra um vírus, uma bactéria, um germe, o que que acontece? O nosso sistema autoimune, nosso sistema imunológico, desculpa, Ele reúne as células de defesa, que seria um verdadeiro exército, e vão lá para combater esse vírus, esse germe, essa bactéria, né? Então, ele, de uma pessoa normal, é assim que acontece. Só que nas pessoas que têm as doenças autoimunes, o sistema imunológico, ele sofre um erro, tá? Ele ataca por engano. Ele fica sem saber direito quem é agressor, ou seja, se é vírus, bactéria, se é germe, ou se é a tua própria célula. Então, há um engano nesse meio termo, né? Próprias toxinas, às vezes, a pessoa está muito inflamada, está com muitas toxinas no corpo, e a gente vai falar disso daqui a pouco, leva esse sistema imunológico a ficar totalmente tonto. Então, ele não sabe, então, ele, por engano, ele vai e ataca a sua própria célula, tá? E, normalmente, isso não acontece, como eu falei, pessoas falam, mas na doença autoimune, sim. Então, aí vai, as células, eles podem atacar tanto um órgão só, uma parte do corpo, então, por exemplo, a pele, aí sai a pisoríase, tem o vitíligo, né? As articulações, aí vai a artrite reumatoide, ele pode atacar também, por exemplo, o estômago, né? Então, a tireoide, aí você desenvolve um Hashimoto, então, ainda tem isso, ele pode atacar, algumas doenças vão atacar apenas um órgão, né? Um órgão, por exemplo, o Hashimoto, né? Vai ser só tireoide, o diabetes tipo 1 vai ser só o pâncreas, aí o cara já não produz insulina, tem que ficar tomando insulina, né? E outras doenças, por exemplo, como o lúpus, ataca o corpo inteiro, né? Ataca o corpo inteiro. Então, isso é muito de cada pessoa e de cada tendência sua genética. Daí que eu digo que uma das causas das doenças autoimunes pode ser genética, sim. Você nasce com essa genética, mas isso não quer dizer que você tenha essa, que você vai desenvolver essa doença. Tudo é assim, gente. Quando a gente faz, às vezes, um mapa genético, quem tem essa possibilidade, porque é um exame ainda caro, a gente vê que a gente tem tendência genética... Desculpa, gente, deu uma travinha ali. A gente vive num meio ambiente muito tóxico, tá? E isso, a gente, como eu estava falando, eu me incluo nele. Por quê? Porque a gente está sujeito a muitas interferências ambientais e elas fazem muita diferença para a gente desenvolver essa doença autoimune. Bom, então, as causas, como eu falei, existe a causa genética? Existe. Você pode ver no seu exame, tá? Tem o exame de polimorfismo que eu avisei aqui, que ainda é um exame caro, mas é possível, tá? Não quer dizer que eu tenha ele no meu exame genético positivo, positivo lá para você tem uma tendência genética a ter espondilite. Mas isso só não quer dizer que eu vou desenvolver. Depende, né, de outras causas, das minhas, do meu estilo de vida, da minha alimentação. E também tem as causas ambientais. Essas é o que mais a gente está exposto e é por essas que eu digo para vocês que a gente está cada vez mais tóxico, mais intoxicado. Por quê? Olha só as causas ambientais e vocês vejam se não é isso. Causas ambientais que existem. Olha, poluição do meio ambiente. Ah, doutora Carmen, poluição do meio ambiente. A gente vive a vida inteira, sempre existiram fábricas e tudo mais, mas não é só isso. Nós somos atualmente os campeões de agrotóxicos. Os nossos vegetais hoje em dia, eu não sei se já leram sobre isso, mas é legal ler sobre isso, estão cheios de lectina. O que é lectina? Lectina é uma substância desenvolvida pelos vegetais, enquanto na plantação, para se proteger do meio ambiente. Então, vocês vejam o ciclo, a gente enche de agrotóxico, o ser vivo lá, a plantinha, se forma uma produção interna nela, que fica lá as lectinas, e para se proteger desses agrotóxicos, ou dessa agressão do meio ambiente contra elas, só que para o nosso corpo, é tóxico. Então, você vê o ciclo? Outra coisa, metais pesados, peixes com mercúrio, cheio de peixe de cativeiro, peixe contaminado, alumínio, alumínio toda hora, desodorante aerosol, cápsula de café expresso, eu mesma estava com contaminação de alumínio, e eu fiquei impressionada, porque eu sem sensação, achando que estava super bem, tomou um monte de antioxidantes, e estava usando cápsula de alumínio, e eu já não gosto de café, estava tomando café demais, com cápsulas, ora, tive que parar, porque meu alumínio subiu de uma forma, ou seja, contaminação, eu estava contaminada, inflamada com alumínio, detoxifiquei, e reduzi isso o máximo, uma coisa que eu adoro, tomar café coado, é o jeito, então, outra coisa, os conservantes, em toda, todos os alimentos industrializados, como vocês leem, aquelas letrinhas, aqueles numerozinhos, com as letrinhas, aquilo ali, gente, é conservante, o corpo não reconhece, a gente está o tempo inteiro, de alguma maneira, a gente está usando, então, os metais tóxicos, eu falei, e também, uma coisa que a gente vai falar muito, na quarta-feira, a alimentação repetitiva, vocês já repararam, que a gente tem um padrão, e a gente repete sempre, aquela alimentação, a gente não coloca, uma coisa diferente, um ativo diferente, meus pacientes, que tem alguns aqui, recebem, recebem orientação, e sabem, que precisam, estar colocando, uns ativos diferentes, antioxidantes, sempre mudando, especialmente, gente, paciente, de doença autoimune, não dá para ficar repetindo muito, o mesmo padrão, a vida inteira, sabe, tem que fazer sempre, um rodízio, de determinados alimentos, dos shots, dos sucos, que podem ser tomados, tá, então, isso a gente vai falar, mais profundamente, da alimentação, na quarta-feira, às 21 horas, tá, então, é necessário, com tudo isso, com essa parte genética, que existe, quem tem a doença autoimune, já se manifestou, ou seja, o meu estado, o meu sedentarismo, a minha, comer errado, o meu comer muito industrializado, isso, se instalou a doença em mim, agora, o que que eu vou precisar fazer, eu vou precisar, destoxificar, o meu fígado, e também, o meu intestino, né, porque amanhã, vai ser dia, da gente falar, do intestino, a gente vai falar, do intestino, e um pouquinho, dessa destoxificação, hepática, primeiro passo, a gente precisa, limpar, isso, tá, a gente precisa, junta, antes, não digo antes, mas, paralelamente, a essa alimentação, que a gente precisa, entrar, a gente precisa, limpar, tá, limpar, para o nosso corpo, tá bom, outra coisa, também, muito importante, é se vocês saberem, que hoje, a gente está falando, de, da doença, como que a gente, como é que a gente, apareceu, essa doença, no nosso corpo, né, então, o importante é saber, que desde criança, pensa, se é uma coisa genética, você está desde criança, né, você nasceu com ela, né, você nasceu com ela, e esse sistema imune, ele pode ser melhorado, desde criança, então, atenção mamães, futuras mamães, tentantes, tá, vovós, que tem lá, seus netinhos pequenos, preste atenção nisso, presta muita atenção, manda um aviãozinho, aí, para o pessoal, para eles prestarem, muito atenção, nesse detalhe, as pessoas, tá, as crianças, quando nasce, o primeiro contato, dela, para reforço, do sistema imunológico, dessa criança, que já pode nascer, com essa genética, e lá, quando for adulto, né, a doença aparecer, é o contato, com o canal vaginal, com a microbiota, da mãe, então, quando a criança, nasce, por parto normal, o que é, mais raro, hoje em dia, a gente sabe disso, é o primeiro contato, da criança, com os germes, do canal vaginal, e aí, nesse momento, ela é o primeiro passo, para ela reforçar, o sistema imunológico dela, o segundo passo, olha como é importante, gente, tá vendo, tudo é um contexto, tão bonito, eu, eu fico tão encantada, que eu adoro, falar sobre isso, que eu acho, tudo tão muito ligado, né, e tá tudo, é tudo tão perfeito, o nosso corpo, a gente que faz tudo errado, né, gente, então, preste atenção, esse primeiro contato, com o germe da criança, é no canal vaginal, então, parto normal, que hoje, já tá mais difícil, segunda coisa, que a gente, que a criança, depois, tem o contato, para melhorar, esse sistema imunológico, é, o leite materno, então, é uma amamentação, então, nascer de parto normal, amamentar, segundo passo, porque a gente sabe, que naquele leite, além de ter aquela injeção, né, de, ah, sistema imunológico, de células, que vão proteger, aquela criança, uma vacina natural, aquilo ali, também, entra em contato, e reforça, esse sistema imune, da criança, e o terceiro passo, quando a gente é criança, e que já, modula, o nosso sistema imunológico, é o contato com a terra, por incrível que pareça, a criança, com contato, com germe, com a terra, ela desenvolve, fortalece, esse nosso sistema imunológico, e hoje, a gente também sabe, que a gente tem pouco, as crianças de hoje, tem pouco contato, com a terra, não é verdade? então, é tudo muito sábio, a natureza, é tudo muito sábia, é, nasceu do parto normal, né, nasci de parto normal, amamentei, fui uma criança, que brinquei com a terra, isso é mais fácil, até para a gente, né, pessoas mais velhas, que talvez, a gente tenha passado por isso, eu não sei vocês, então, é, a gente vai fazendo, tudo isso, então, se essa criança, nasceu com essa genética familiar, de doença autoimune, ela passando, nesses três pontos, que eu estou falando para vocês, né, nascer, passou pelo canal vaginal, contato com a microbiota da mãe, contato com as vermes lá, né, vaginal da mãe, amamentou, e teve o contato, com a terra, de alguma maneira, com o germe, esse sistema imunológico, já ficou mais forte, já ficou mais forte, para a vida adulta, tá, aí vai depender também, de toda uma alimentação, que os pais, vão desenvolver, e vão, fornecer, a essa criança, tá, para que isso, que está lá, adormecido, no corpo dela, esse genzinho, não venha, na idade adulta, aparecer, né, porém, aquelas pessoas, que infelizmente, não passaram, por essa, por essas, não teve, tiveram oportunidade, de desenvolver, esse determinado, tipo de coisa, e hoje, tem essa doença, autoimune, a gente tem, como melhorar, a boa notícia, é essa, eu tenho, como melhorar, o lema, vai ser sempre, o poder da alimentação, não se conforme, com anti-inflamatórios, não se conforme, com corticoides, você pode, sim, conseguir, melhorar, os seus sintomas, e pessoas aqui, que a, por exemplo, a fibromialgia, que muita gente tem, gente, você não imagina, não como, é, muitos falam assim, encontra assim, vários, vários textos, né, ah, não é doença autoimune, tá gente, não é doença autoimune, mas você trata como se fosse, tá, você trata como se fosse, uma doença imunológica, as doenças inflamatórias, também, que não são autoimunes, mas, por exemplo, a endometriose, é uma doença inflamatória, não é uma doença autoimune, mas é uma doença inflamatória, você também trata da mesma maneira, então, para essa pessoa, que tem endometriose, é também importante, ela ouvir, especialmente, na quarta-feira, aonde a gente vai falar, sobre a dieta, alimentação especificamente, mais a fundo, né, por quê? Porque, é uma dieta inflamatória, e a gente precisa desinflamar, vocês lembram que eu falei, destoxificação hepática, destoxificação intestinal, então, a gente precisa, é, melhorar, reforçar, essas células imunológicas, e também, que elas entendam, e parem de cometer o erro, de atacar o próprio corpo, porque esse erro, acontece, vocês vão entender amanhã, pelo intestino, lá no intestino, né, porque não é no intestino, que a gente absorve tudo, se é no intestino, que você absorve, quem tem o contato, com as toxinas, é ele, né, a gente não chama, que o intestino, é um órgão imunológico, então, ele teve contato lá, com essas toxinas, e ele começa, a ficar, com as junções, dele, né, não tão, não tão reforçadas, que essas toxinas, passam pela corrente sanguínea, e daí, vão provocar, como eu te falei, atinge, cada genética, né, atinge uma parte do corpo, então, assim, esses fatores ambientais, que eu falei, todos esses plásticos, com esses metais pesados, esses agrotóxicos, esses industrializados, essa água, esses plásticos, presentes, na nossa vida, o tempo inteiro, né, gente, a gente compra legume, embalado no plástico, a gente toma água, às vezes, no trabalho, no copinho de plástico, a gente toma cafezinho, no copinho de plástico, às vezes, isso tudo, vai soltando, então, são micropartículas, que você não vai sentir hoje, mas você também, não faz só hoje, você faz todo dia, você faz a vida inteira, uma hora, não consegue, uma hora, desperta, aquela genética, que está lá, adormecida em você, tá, e vocês que tem doenças autoimunes, pode perceber, ou se conhece alguém, que na família, às vezes, sempre tem alguém, ou seja, se a gente vê, que a gente tem, e a gente vai ter, por exemplo, um bebê, a gente já vai cuidar dele, da alimentação dele, de uma forma totalmente diferente, para quê? Para que isso, lá na frente, a gente não veja, né, os nossos filhos, com outra, uma doença autoimune, que poderia ser evitada, mesmo que ele tenha, no exame genético, essa tendência, esse polimorfismo, essa mudancinha do gene, com essa tendência, uma dieta, isso que é importante vocês saberem, não é só por ter, uma genética, que você vai, ter a doença, entendeu, gente, isso que vocês estão entendendo, fala para mim aqui, se vocês estão compreendendo, que eu estou tentando explicar, da melhor forma possível, e mais fácil possível, para que vocês possam entender, mas, pode escrever aqui, se vocês estão compreendendo, como é que acontece isso, como é uma coisinha, tão tênue, que pode acontecer, para vocês, sem perceber, e a gente vive uma vida, né, tóxica, como eu falei, tão, e passa a ser tão natural, para a gente, essa coisa da gente, comer o industrializado, porque a gente tem, uma vida corrida, da gente tomar água, da garrafa de plástico, da gente usar, pote de plástico, da gente usar, os desodorantes com alumínio, e, tem homem, homem então, né, adora botar muito, aí fica aquela fumaça ali, a gente aspira, aquilo chega até, na garganta, fica ruim, eu detesto, eu já, já troquei, eu uso, eu uso desodorante, sem sais de alumínio, tá, depois que eu tive o problema, eu consegui reduzir, graças a Deus, a toda essa mudança, esse detox hepático, que eu fiz, então, mudou bastante, tá, então, assim, é importante isso, vocês saberem, sobre essa doença, o que que aconteceu com o seu sistema imunológico, que levou você a ter essa doença, o que eu queria perguntar aqui para vocês agora, se tem alguém presente, que tem a doença autoimune, escreve, qual é a sua doença autoimune, o que que você foi já diagnosticado, ou se você, às vezes, tem dores horríveis, quanta gente, gente, tem às vezes dores horríveis, e nem diagnosticado foi, tem uma fibromialgia lá, ó, não muda nada, e quem também já foi diagnosticado, e, por acaso, o médico, encaminhou, ao nutricionista, para tratar da alimentação, não é assim, vocês não imaginam, que chegam pessoas no consultório, com a doença autoimune, então, o campeão, eu posso dizer, que é a artrite reumatoide, Hashimoto, fibromialgia, essa pessoa, chega às vezes para mim, para querer emagrecer, mas não foi porque o médico indicou, que precisa do nutricionista, para mudar a alimentação, que dessa maneira, ele pode melhorar, o seu sistema imunológico, e ele pode melhorar da dor, e ele pode entrar em remissão, sim, tá gente, Então, vocês podem sim, melhorar, e entrar em remissão, com alimentação, tem que ser regrado, precisa ser regrado, sim, precisa ser regrado, mas com essa jornada, com esse objetivo, e que vocês vão ver na quarta-feira, eu pretendo, é, falar uma novidade muito grande, muito legal, e que pode ajudar muita gente, tá, e eu espero, que isso realmente, possa vir a mudar, o comportamento, a cabeça, e que essas pessoas, saibam que tem uma esperança, uma esperança sim, com essas doenças, autoimunes, que elas podem melhorar, elas podem melhorar, dos seus sintomas, das suas dores, viver uma vida, poxa, viver uma vida sem dor, gente, isso é muito importante, né, a gente, quantas pessoas, não, não tem essa oportunidade, não sabem nem que, não podem, determinadas coisas, a gente vai falar, dos alimentos que são mais inflamatórios, aqueles que causam o start, aquele início, da dor, por quê? porque são mais inflamatórios, porque intoxificam o nosso fígado, porque intoxificam o nosso intestino, que são os dois órgãos principais de detoxe do nosso corpo, e às vezes eu ainda ouço colegas dizendo, que detoxe não precisa existir, que o nosso corpo é suficiente para isso, como que um corpo de uma pessoa com doença autoimune, é suficiente para colocar para fora sozinho, sem ajuda de nutrientes certos, de bioativos certos, de fitoquímicos certos, para poder tirar, detoxificar esse corpo, não é assim, isso é uma pessoa normal, isso é uma pessoa normal, que eu digo, sem essa genética, tá, essa genética que causa tanta dor, e causa tanta dificuldade para tantas pessoas, não é todo mundo, tá, a gente precisa ajudar o corpo muitas vezes, e no caso das doenças autoimunes, a gente precisa sim ajudar o nosso corpo, a desinformar, a desintoxicar, a melhorar, a esse sistema imune, a essa célula do nosso sistema imunológico, saber quem é vírus, quem é bactéria, quem é germe, e quem é corpo, quem é célula do corpo, a gente precisa disso, né, a gente precisa fazer com que ele não ataque mais, fazer com que ele entenda que aquele órgão é nosso, que ele não precisa ir lá agredir a nossa tireoide, ele não precisa lá agredir as articulações, a pele, né, ele não precisa agredir o estômago, ele não precisa agredir todas as articulações mesmo do corpo, né, gente, o nosso intestino agride, poxa, quantas doenças intestinais, né, porque tudo que a gente poderia mudar, a gente poderia melhorar tudo isso, e a gente vai fazer isso, o objetivo dessa jornada é isso, e eu peço muito a vocês, muito a vocês, que vocês sejam sim, a minha celulazinha, as sementes, as sementinhas do bem, as sementes que vão transformar, gente, é tão legal isso, né, ser co-participante disso, poder transformar a vida de uma pessoa, e aí, vocês pensam o seguinte, e a gente vai falar isso no dia da dieta, no terceiro dia da live, quarta-feira, que não é uma coisa cara, aí pensam assim, ah, mas isso é coisa cara, eu não posso fazer dieta, eu não posso fazer essa dieta, eu tenho mesmo, não é, gente, vocês veem o preço de umas coisas assim, poxa, uma pizza, quanto é que está custando hoje em dia? Não, faz a pizza em casa, vai sair muito mais barato, não é? A gente pode comer coisas da feira, se a gente vai falar da cúrcuma, do gengibre, coisa que a gente compra ali na feira, um pedacinho de raiz, não vai ser cara, o limão, né, são coisas tão, os vegetais, tão, tão coisas que a gente tem no dia a dia, na nossa, que a gente compra na feira, no hortifrute, a gente tem que falar, que compra hortifrute na feira, e no açougue, tudo bem, né? Então, se vocês conhecem também alguém que tem essa doença, autoimune, doença celíaca, doença de Crohn, retocolite, artrite, reumatoide, fibromialgia, doença, tiroidite de Hashimoto, né? O próprio, tem na família Alzheimer, tem psoríase, tem vitiligo, tem púrpura, tem lúpus, gente, é muita coisa, isso eu não botei nem, eu não estou citando todas, mas, tem muitas doenças, envia para essas pessoas, envia para essas pessoas, eu não estou falando cura, gente, em nenhum momento, eu falei para vocês de cura, eu falei de estabilizar, de entrar em remissão, de não precisar ficar tomando anti-inflamatório, né? De não precisar ficar tomando corticoide, e tudo, é, vai dizer muito, né? Vai ser muito assim, cada paciente depois em remissão, quando ele entra em remissão, ou seja, quando ele não tem mais sintomas, mas ele tem a doença, mas ele não tiver mais sintomas, cada um, cada um de vocês, vai ter uma reação diferente, então, por exemplo, eu tenho paciente em remissão, que ele pode tomar um copo de vinho, lá no final de semana dele, ele toma uma taça de vinho, se ele toma duas, no dia seguinte, ele amanhece com um pouquinho de dor, tá vendo? Então, o limite pra ele, é uma taça de vinho.